Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos à Europa Universalis 4, jogando com os Estados Papais aqui. Galera, eu tava dando uma analisada nos possíveis tratados de paz e outras coisas desse tipo, e galera, nós vamos precisar... Cara, peraí, no Matinho, what the fuck, o que você tá fazendo, cara? Tem que ser supportive. Você tá sem exército? Você tá sem exército? É, Perus também? Você também? Oh, God. Ah, eu tava dando uma olhada aqui nos possíveis tratados de paz e tudo mais, e nós chegamos à conclusão que nós temos que continuar com a guerra, tá? Então vamos continuar com a guerra, tentar lidar com os outros derps aqui, aumentar um pouquinho a velocidade agora. Ah, em particular, eu mandei alguns exércitos vindo pra cá. Cara, por quê? Poderia não fazer isso, por favor? Tá, tô vindo. Galera, tá entrando a colisão. Revolticha aqui. Essa revolta não tem problema pra mim. O que você tá fazendo? Os caras estão aqui parados. That's not good. Pera que isso aqui é um problema. Hungria? Hungria, cadê você? What? A Hungria tá aqui comigo? Ah, a Hungria tá aqui comigo, ok. Aqui eu tenho 7k mais 12 da Hungria. Hungria, você tá em qual tech? Tech 7. Tech 7. Então, na real, a gente pode vir pra cá, né? A gente pode marchar pra cá. Tá bom. Vamos marchar pra cá e, eventualmente, pra cá e pra cá. Tá. Vocês, eu não preciso ativar que esses caras andem comigo. Perfeito, ok? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Você, Roma Base Techs de 18. Eventualmente, a gente vai chegar lá. Eu poderia vender Crawllands pra evitar isso aqui. Então, a gente faça isso, né, galera? 355 do Katos. Mais a lealdade desses caras, acho que vale a pena. Vamos fazer isso. Ok. Bastante grana. Deixa eu ver se diminuiu muito o meu income. Na verdade, diminuiu. Diminuiu bastante. Mas tudo bem. Ok. Eu quero vir pra cá pra fazer essa singe. Essa singe aqui é importante. Quer dizer, não é tão importante assim, mas... Ok. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Olha o guarda, eu não tava nem olhando. Perigoso quando não se tá olhando. Aparentemente, nós estamos rolando bem ali. Se não tiver um... Alguém encostando ali, né, pra ajudar eles, a gente tá bem. Aparentemente, eles dividiram o exército deles. Perfeito. A Hungria conseguiu lidar com a situação. Lá se vai meu manpower. Eu tenho manpower aqui? Não, já peguei tudo. Tentando quebrar isso aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho. General nível 3 ali pra... Pra Siege. Que tá interessante. Vamos cuidar daquilo ali. Um pouquinho mais de... De... Não, Hungria, por favor, venha comigo, cara. Assim, eu tô indo na sua terra. Cuidado das suas coisas. Então, por favor, venha comigo. Hungria, que é uma manhã? Hungria, Gazimuki, o coisa tá lá. Por favor, venha comigo. Não vai vir, né? Não, não vai. Um monte de gente pedindo acesso militar comigo. Pode passar? Porque assim, esses caras não podem declarar guerra em mim. Então, por favor, faça isso. Só o pé passa, hein? E é nóis. Ah, você entendeu agora que é pra vir comigo, né? Levantaram mais um exército ali. Eu não sei se isso aqui é exatamente uma boa ideia. Mas o lado bom é que, por enquanto, a gente tá ganhando o War Score de controlar nosso War Goal, né? Nosso objetivo de guerra. Hungria. Come on, man. Sim, eu tô vindo aqui, cara. Você pode vir comigo, por favor? Trust. Eu estou fazendo favores com a Poland. E esses favores, principalmente, é pra aumentar o Trust. Trust. Cara, vocês já se aliariam a mim? Não, né? Eu desonrei a aliança. Perfeito. Então, de fato, não. Deixa eu olhar outra coisa aqui. França. Você. Como que eu tô de Trust com você? Não dos melhores, mas eu tenho bastante favores. Favors for Trust. Trust. E depois eu quero grana também, por favor. Hungria. Come on, man. Qual o problema, cara? Certeza que vai dar ruim aqui, galera. O que você tá fazendo? Que tal você vir pra cá? Pega aquilo ali. Não te custa nada. Veneza entrou na colisão. Cara, essa colisão aqui tá ficando grande, né? Colisão tá ficando bem grande. Tudo bem que eu provavelmente iria declarar guerra em Veneza, de qualquer forma. Então, não mudou muita coisa aqui, né? Por enquanto tá de boa. Deixa eu olhar aqui. Eu esqueci de tirar a relação com esse cara. É o crap. Eu ainda falei, galera. A gente tinha que tirar a relação com esse cara aqui. O cara correu gritando. O cara literalmente correu gritando. Vamos pegar ele ali. Deixa eu dar shift com solidez nesse exército. A Hungria, obviamente, não veio me ajudar. Perdeu uma instabilidade ou governance progress? Pode ser o progresso, não tem problema não. O que tá rolando aqui? Ok, boa. Tomara que não tenha ninguém escondido aí, mas boa. Se isso aqui for verdade. Ganhamos um pouquinho aqui também. Ok? Onde você tá indo? Você tá vindo pra Smog. Perfeito. Você tem aqui o Ipezinho ali. Tranquilo. Os Otodurps já tão... Ai, meu Deus. Eu tava brincando. Não era bem isso que a gente queria? Calma aí, Otodurps. Calma aí, meu querido. Calma aí que tem devolução aqui. Shift com Solidate. Vamos ir pra cá agora. Não sinto que a gente vai conseguir fazer essa Seed aqui a tempo, galera. Realmente não sinto isso. Mas vamos lá. Os caras desocuparam, nem fala sério. Poxa, aquilo ali vale o War Score e os Otodurps podem levantar o exército ali. Isso tá bom. Isso tá legal. Shift com Solidate. Cara, eu vou... Eu quero deletar alguns desses soldados aqui. Só diminui um pouquinho meu gasto mensal, tá? E a gente não vai sofrer tanto com o Manpower. Tá sofrendo com o Manpower. Ainda é ruim. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Tenho três canhões. Só me dá um de Seed aqui. E aí? Áustria, por favor, não venham junto comigo. Isso aqui eu marquei pra você. Você não tá vindo. Isso aqui seria loucura marcar pra você, né? Deixa eu marcar isso aqui pra você, vai. Áustria. E Áustria. Áustria, faça alguma coisa. Talvez eu tenha que pedir acesso pra ele tá desse cara. Ele já tá dando acesso pros Otodurps, então não faz diferença. Na real, aquele acesso ali não faz diferença. Sienna tá fazendo zoeira. Sienna, você só tá fazendo zoeira porque eu tô contra os Otomanos, né? Se eu não tivesse, ele não estaria fazendo essa zoeira. Nosso War Score tá subindo devagarzinho. Quanto de War Score ainda tem? Ainda tem alguns pontos ali por... What? Oh, não. Sério? Sério? Sério que eu vou ter que segurar o tranco aqui? Porra, meu. De onde surgiu esses 14k de Otodurps? Fala sério. Eu tô tudo na frente aqui, meus exércitos. Ah, meus exércitos tão tomando dano. Yay. Manpower pra quê, né? Manpower pra quê? Manpower é um número. Oh, agora tá vindo mais coisas. Pera aí. Pera aí, Otodurps. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ok, galera. Voltando aqui e discutir com a galera no chat. E, de fato, isso aqui é o tratado de paz perfeito agora pra gente. Vai gerar um pouquinho de colisão, que não é ideal. Ah, e principalmente que nós vamos colocar os Otomanos na colisão, o que também não é ideal. Só que isso aqui vai me possibilitar, numa próxima guerra, ser bem agressivo contra os Otomanos, já que eles não vão controlar o Estreito mais, tá, galera? Isso aqui vai fazer uma extrema diferença pra gente. Ah, eu vou pegar só um pouco de grana, porque é o que dá pra pegar. E eu acho que isso aqui tá maravilhoso, pra falar a verdade. Então, vamos pegar essas coisas aqui. As coisas de Éperos já tá pra Éperos, as outras coisas são pra mim mesmo. Vou pagar uma bela pontuação aqui, que eu não gostaria de pagar, mas, enfim, iris ou aniris. E vamos lá, galera. Vamos fazer esse tratado. Eu não quero atravessar a batalha aqui. Essa batalha aqui seria bem ruim pra gente. Ok. Feito com sucesso. Vamos pegar todo esse exército, por favor, e voltem pra cá. E daí, então, pra cá, por favor. Ok. E agora, eu tenho que, primeiro, isso aqui tá pra Éperos, da maneira que nós queríamos, uma coisa importante. Eu quero, primeiramente, pagar meu empréstimo. Ah, não tem empréstimo. Eu não tenho empréstimo. Primeiramente, pagar a dívida de você. Cara, não diminuiu nada o seu Libertasire. Uau. Realmente, não diminuiu nada. Isso é um problema. Tudo bem. A gente tá anexando você. Então, você vai parar de dar problema. Nápoles tá controlado, por enquanto. Ele tá sofrendo aqui um pouco. Deixa ele continuar sofrendo aí. Isso aí não é exatamente ruim pra gente. Você, deixa esses navios aqui. E vocês, por favor, vão proteger comércio. Em Gênero ou em Veneza? Essa é a questão. Eu tô controlando 43%. Aqui, 8%. Esse lugar aqui tem menos grana do que aqui. Então, talvez, em Veneza, vale mais a pena. Contagem de comércio em Veneza. Ok. Tranquilo. E agora, essa região aqui, galera. Eis a questão. Esse esforço, eu não quero deletar eles. Contudo, eu não quero que tudo virem bizantinos também. Seria ruim pra gente. Eu não posso soltar um bizantino gigantesco aqui. Aqui tem muito bizantino. Tem um pouquinho de Albânia. Bizantino, bizantino. Bizantino. Bizantino, bizantino. E aqui eu tô derps. Ok. O ideal aqui é que os bizantinos tivessem só um core. Talvez eu tenha sido um pouco guloso aqui. Vamos lá. Primeiramente, concentrar dev. No que der pra concentrar. Será que vai dar? Concentra dev lá. Thank you very much. Concentra dev. Thank you very much. Aqui nada. Concentra dev. Ok. Pronto. Então, concentramos dev aqui em Roma. O trade power ali tá correto. Inclusive, era pra gente ter cumprido isso aqui, certo? Base tech de 18. Quanto que ficou? 19. É. De fato. A gente cumpriu. E agora, galera? Nós vamos esperar isso aqui, talvez? Isso aqui vai demorar muito agora, né? Que a gente tá negativo nos pontos diplomáticos. Se não tá negativo. Mas National Focus tá correto. Nós podemos mudar pra militar nesse momento? Pra pegar quality ideas? Militar aqui. Como é que tá a tecnologia? Um pouco atrás na diplomática. É. Vamos pra parte militar mesmo, galera? Depois a gente muda o foco de novo, tá? Vamos pra parte militar primeiro. Acho que isso tá ok. Esses caras aqui, eu realmente preciso deles nível 2 por enquanto. Talvez diminuir esse cara do National... Whatever ali. Os Fort Maintenance estão machucando um pouquinho a quantidade de grana que a gente tem. Isso aqui tá tranquilo. Talvez você... A gente já tá à frente do tempo. Já está com 8 anos à frente do tempo. National... O que eu tenho aqui? Tax Modifier. Vamos mudar pra um cara nível 1. Pode ser National Rass. Pode ser Inflation Reduction. Pode ser tudo isso aqui. Vamos com Inflation Reduction. Que a gente tem bastante inflação ali por enquanto. Ok? Deixa esses caras voltarem. Ok, galera. Vamos lá. O que que dá pra fazer aqui? Primeiramente, Dalmatia. Eu quero garantir uma província pra você. Toma valona. É seu. De nada. Tchau. Agora a Aperos. Aperos. Grand Province. Tome isso aqui. Não vai dar pra eu passar tudo pra Aperos, né? Agora parando pra pensar. Mas... Vamos sentar. Porque é a vida. Eu vou passar o máximo possível. Aperos é o que menos tá dando problema pra gente. Tome isso aqui. Pera que eu fiz bobagem. Aperos. Grand Province. Tome isso aqui. Vou manter o forte. Tudo bem. Grand Province. Tome isso aqui. Pronto. Ok. Então, meu Overextension tão pra essas duas coisas aqui. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui. Aqui eu estou sem Unrest. Que é bem interessante. Não consigo fazer Core aqui, né? Bom. Agora eu tenho Unrest. Vou aumentar aqui também. Por enquanto tá tranquilo. Ok. Pronto. 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 Ok. Beleza. Maravilhoso. Vamos chamar esses caras de volta. A galera tá saindo da colisão, né? Famoso. Ai. Desculpa. Não era bem isso. Você entendeu errado. Não era exatamente isso que eu tava pensando. Eu não posso trocar, por favor? Uou. Uau. Nossa, a opinião afundou. Pera. Isso aqui é importante. Provilations. Uau, galera. Isso aqui é um problema, na real. Vou chamar esse cara de volta. Porque talvez nem faça sentido farmar coisas lá. Pegar grana. Grana. Ok. Maravilhoso. A gente tá fazendo dinheiro? Aparentemente estamos fazendo dinheiro de novo. Ei. Glory. Dez prestígio. Tamo junto. Beleza. Vai se preparando aí que você é o próximo, cara. Talvez eu faça pelo menos um Miliate Rival em você. Mas alguma coisa vai rolar aqui, tá? Então vai se algum amiguinho meu vier. Aparentemente eles não estão querendo vir. Então é isso. Na real. Na real. Na real. Na real. Você é aliado de quem? Da alça. Não rola. Siena. Então. Blockade Portes aqui. Bologna e Veneza viriam. Hum. Interessante na real. Tá. Eu preciso fabricar claims em você. Build Spy Network. Ok. Deixa esse Spy Network construir aí. Enquanto isso. Meus soldados voltam. Fazer Shift Consolidante aqui. Nosso Man Power. Tá lá embaixo. E aí. Já já a gente vai libertar nossos amiguinhos aqui, né? Bizantinos. Enquanto não dá. Ficar de olho aqui não. Rest. Bem importante. Organize perdendo influência. Ok. A agenda deveria estar completa, né? Só que eles vão perder 20 de aldade. Você vê que menos 20 não rola. Esses caras aqui até rola. Mas você não. Como é que tá isso aqui? Equilíbrio tá lá em cima, 57. Então tá de boa. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Cara, você tem 20 caras de exército. Isso é em Tech 7. Muita gente te ajuda. Mas se eu declarar a guerra aqui. Só Bologna e Veneza viriam. Certo? Só que eu acho que pode vir mais gente, galera. Isso é aliado de quem? Aliado. Knights e Provence. Eu deveria ter alguma coisa com Provence, né? Provence, Leado de Ferrara e Veneza. Veneza viria pela coalizão. Lorraine. Tá. Então, na verdade, eu deveria estar criando claim aqui nesse cara. Não em outros. Mas o fato é, a gente tem que manter a parte positiva aqui com a Polônia. Seria bem ruim ter que enfrentar a Polônia numa guerra. Tipo, bem ruim mesmo. Extremamente ruim. Eu vou voltar pra casa. A gente tá fazendo uma grana. Deixa eu ver se tem alguma construção que vale a pena a gente ter. Workshop, talvez. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Manpower? Também não. Uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, galera. Você. Deixa eu te consolidar. Tá. A gente tem que esperar um pouquinho. Pronto. Isso aqui vai diminuir muito também a quantidade de grana que a gente tá pagando por causa do overextended aqui de soldados. Tem mais 2k aqui, hein? Ok. Cara, eu preciso muito desse dinheiro. Treina aí, hein? Todos iam pra cá. Vamos praticar ali um pouquinho. Que eu preciso muito subir meu arm profissionalismo. Pra conseguir recuperar meu manpower, galera. O negócio aqui tá feio. Bem feio. Bem horrível. Soldiers, por favor. 960 de Soldiers. Como ia ser decente? Cara, 50 de opinião com você vai ser difícil fechar. A gente vai fechar positivo aqui, mas não muito. Tem claim em você? Não, você tem claim em mim. Why? Por que que a Polônia tem claim isso aqui tudo? Não faz nem sentido. Desde quando a Polônia tem claim naquilo ali tudo? Cara, a gente tá tão perto de anexar a Dalmatia. Mas a gente tá sem pontos diplomáticos. Porcarinha. Tá. França. Será que você poderia me dar soldados? Por 10 favores? Me parece ok isso aqui. Dá soldados aí. É nóis. 16 de setembro de 85. Obrigado. Obrigado. Adianta eu te mandar preparar pra guerra? Deixa eu ver. Não. Não adianta. Áustria. Também não. Milão. Milão é o cara mais próximo, na real. 48 de 98. Seu problema é... Em outra guerra ainda. Você ainda tá em outra guerra? Milão. Pelo amor de Deus. Termina essa guerra aí logo. Tá bom. Não dá pra eu fazer muita coisa aqui. Mas daria pra aumentar os trusts. Cinco de trusts aí. É nóis. Tamo junto. Beleza. Tranquile. Florenza tá fazendo zoela. Vai ser aliado de quem? Veneza e Ferrara. Declarar a guerra em você. Somente... Opa! Essa guerra aqui me interessa. Essa guerra aqui me interessa. Me interessa bastante. Diga-se de passagem. Você ficou com os soldados no lugar errado, né? Você ficou com os soldados no lugar errado. Eis a questão. Será que nós temos mais navios do que Milão tem? Do que Veneza tem? Na real... Não. Na real, não temos mais navios do que eles têm. Eles têm 10 galeões de batalha. Nós não temos isso todo. E nós estamos acima do nosso limite naval. Tá. Mas salving... Você destruiu todos os seus navios, né? Cinco navios ali. Um. Crap, crap. Galera, eu vou encerrar e vou pensar nos próximos movimentos aqui. Vou ter problemas aqui. Mas o problema é ter vocês comigo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.